Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar e vambora aí falar do Ilha Record, esse reávit aí que tá dando o que falar. E começa o atrito entre Mirela e Nádia pessoal no Ilha Record. Você tá pegando briga comigo? Diz Nádia para Mirela pessoal. Após ser escolhida como pódio de Nádia, Mirela revelou no programa de quinta que achou falsidade da amiga combinar votos com ela em Anne e depois fazer um discurso após receber o voto de Laura. Para Nádia, essa foi uma estratégia para se salvar, mas Mirela confessou que achou bem falso o discurso de proteger as mulheres da casa, feito de última hora. A atriz pergunta se a cantora ouviu o que Laura falou, que ela tinha problemas de cabeça e Mirela negou ter prestado atenção. A Antonella, que é parceira, prestou atenção? Você não prestou atenção? Por que você me chamou de mentirosa? Aí me tirou do sério. Você tá pegando briga comigo? Mirela assume que sim, a chamou de falsa, mas que pela aproximação que teve nos primeiros dias, não quer atrito. Eu não quero pegar briga com você. Mas Nádia avisa que ficar contra ela é perigoso, principalmente se for para ficar do lado da rival. Você está se enrolando toda. Eu percebi ali que ela tava tentando entrar em atrito comigo. Você que tá indo lá falar com ela. Você tá querendo jogar contra mim, mas você só tem a perder. E aí, pessoal? O que vocês acham aí dessa conversa aí da Nádia com a Mirela? A Nádia parece que chegou a ameaçar a Mirela, né? Tipo assim, eu tá comigo ou não tá? E somos inimigas aqui no Reavit? O que vocês acham desse comportamento aí da Nádia, hein? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.